Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui para você, dessa vez trazendo Surviving Mars com a DLC Space Race. Essa DLC que vai sair agora dia 15 de novembro, eu estou gravando para vocês com acesso antecipado a essa DLC, uma DLC que traz algumas novas nações, entre elas o Brasil e o Japão, e também tem o modo competitivo, agora você tem que colonizar Marte e enfrentar as outras empresas que também estão colonizando Marte, então você tem algumas divergências aí, você vai ter que lidar com isso ao longo do jogo, ok? Sem contar também que temos novas skins, vamos pensar assim, temos novas skins, mais prédios foram adicionados, e vamos conferir um pouquinho dessa nova DLC aí que está chegando no dia 15 de novembro, beleza? Então não se esqueça de deixar o like e acompanhar comigo essa série, que é muito importante a gente ter uma métrica boa para que a série continue, beleza? Você pode ver que a interface está bem diferente do que o jogo em si, e vamos lá, vamos conferir um novo jogo. A interface deu uma mudada boa mesmo, eu acho que essa DLC, pelo visto, veio para modificar bastante coisa, e não só isso, teremos muito mais outras DLCs também, então fique ligado que esse jogo tem muito ainda para acrescentar, beleza? Vamos lá então, minha facecam aqui está na frente, o patrocinador da missão, não precisa nem falar, está no título aí o que nós vamos jogar, e nós vamos jogar com o Brasil, óbvio, Brasil colonizando Marte, a que nível estamos chegando? Mas, vamos lá, o que tem de diferente no fato de você escolher o Brasil? O Brasil, como está no meio desses outros patrocinadores aqui, é um país de nível normal, é um nível médio, não tem tanta dificuldade. O que foi adicionado de novo aí é o Japão, que é um pouquinho mais difícil, tem aqui alguns drones Vespas, uau! Não sei se a tradução foi modificada, mas temos esses drones Vespas aí. Vamos com o Brasil mesmo, a gente vai descobrindo ao longo do caminho aí, temos 5 cápsulas de fornecimento grandes, gratuitas. Vamos lá, vamos descobrindo isso ao longo, a bandeira do Brasil está aqui também, perfil do comandante, eu vou deixar aleatório, logotipo da colônia é o Brasil mesmo, eu acho que vai ser legal, mistério aleatório. Aqui é a parte que a gente pode ter das nossas colônias rivais, eu vou deixar 3 mesmo para a gente ter uma boa imersão. Regras do jogo, não vou colocar nenhuma, o que foi adicionado recentemente, ok? Aqui é a parte da carga de foguete, o nosso desafio aqui está com 210% de dificuldade. O explorador, commander, que é para transporte, transporte eu acho que é o principal, né? Polímeros, sondas, eu acho que eu não conseguiria trocar para isso, consigo, eu posso tirar sondas orbitais. Vamos tirar sondas orbitais e vamos colocar em um explorador, vai. Ah, não tem carga, é, não temos capacidade de carga suficiente, ok? Eu vou escolher um local lá e a gente já começa então a nossa gameplay. Bem-vindo a Marte, então vamos começar a nossa colonização. Aquela frase tradicional, né? Você vê aqui uma frase motivacional para você começar a colonização. Temos aqui um perfil oligarca, eu não sei o que seria isso ao certo, a gente pode dar uma olhada depois. E vamos lá então, deixa eu só modificar a minha facecam aqui de retorno, ok? Acho que foi adicionado também, que vai sair agora, é uma nova, uma nova rádio. A gente tem a Survive Mars, Canal da Terra Livre, Marte Visão, acho que é o Fronteira Vermelha. Isso aqui, ó, Fronteira, Marte Visão também é diferente. Vamos conferir as novas rádios, acho que fica bem legal para começar, ok? Não tem água aqui, tem alguns metais, eu não vou explicar muito do jogo, a gente vai conferir um pouquinho. Já imagino que você já deva conhecer ele, se não, acessa as nossas outras séries aí para você ver alguns tutoriais também que eu já fiz, ok? Vamos lá então, eu tenho sondas, o local aqui é relativamente plano. Vamos aproveitar, vamos explorar algumas outras áreas. Música animada, hein? Música bem country. Aqui que a gente tem chance, concretos e metais. Concretos e metais, eu quero água, né? A gente vai precisar de água. Água. Poxa, não tem água na redondeza aqui, não tem chances boas de terem água. Ah, vamos colocar aqui. Eu tenho ainda mais uma sonda. Cara, onde que tem água nesse mapa? Achei água. Não. Então mais ou menos nessa região deve ter água para a gente explorar. Ok, vamos definir um local então para a gente pousar. Deixa eu ver, temos concreto ali. Temos aqui depósitos subterrâneos, de metais raros para a gente explorar e fazer dinheiro. Essa área de concreto aqui é maior, né? Só que o grau é baixo e aqui é baixo também. É preferível a gente vir para esse setor. Tá, não tem muito metal aqui também, né? Vamos pousar nessa área. Pode ser aqui. Ok. Vamos agora para a parte de pesquisa. Vamos dar uma olhada. Ih, minha face canta na frente, mas espero que não atrapalhe vocês aí, ok? Tem alguns trechos de tutorial. Foguetes e transportes especiais exigem menos combustível. É uma boa. Dinheiro. A gente tem 7 milhões, é muita coisa. 7 mil milhões, ou 7 bilhões, né? Dinheiro a gente não vai precisar. Eu acho que eu vou pegar a parte de combustível. Ou centrais de drones. Não, isso aqui. Pilar não precisa. Extrator, aumenta a produção em 25% dos extratores. Pode ser uma boa, hein? Mas vamos pegar... No caso... Vamos pegar o social, vai. Depois a gente vai liberando quando for passando o game, ok? Vamos conferir então o que tem de diferente. Enquanto isso, a nossa nave, Kiko. Cara, o Brasil. Brasil chegou em Marte. Vê se é possível, né? Vê se é possível. Vamos lá. Vamos conferir o que tem de novo aqui. A princípio, a gente tem uma plataforma de comércio. Então a gente vai poder fazer comércio no jogo também. O que é bem condizente, né? Quando a gente já estiver num grau de exploração em que várias outras empresas podem explorar também, a gente vai querer fazer comércio de recursos quando a gente encontrar aqui em Marte. No mais, esse aqui tá tudo tranquilo. O túnel já existia. Temos aqui alguns painéis solares. Já existia também uma turbina extensa. A aero turbina extensa. Isso é novo? Isso é diferente. Isso é diferente. Deixa eu abaixar um pouquinho a música. Eu curti. Ela é animadinha, mas... Vamos ver a Marte visão. Diferente. Vou deixar essa aqui, que essa aqui tá mais calma. Tá mais calma. Vamos dar mais uma olhada. Extrator de concreto. Temos aqui refinaria de metais. Isso aqui eu acho que é novo. Refinaria de metais raros. Acho que isso aqui é novo. Processa lentamente resíduos de rochas, filtrando os elementos precisos. Produz pequenas quantidades de metais raros. Ah, isso é bom. Temos aqui fábrica pequenas. Algumas fábricas pequenas agora foram adicionadas. Ok. Moxi oxigênio. Esse aqui já tinha. Armazéns também. Os domos também. Alojamento. Caramba, as músicas estão bem diferentes, hein? Aqui tá muito Marte visão mesmo. Dá a volta pra fronteira vermelha. Ah, 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 ah. Ai, ai. Arqueologia. Esse aqui já existia. Também. E, olha, temos mais monumentos. Legal, hein? A gente pode mexer na parte mais estética. Bem legal. Farol. Farol. Banner. Uau. Estátuas. Mais estátuas foram adicionadas. Legal. Legal, então. Vamos lá. A gente tem que colonizar Marte, então. A gente tem que precisar dos recursos mais básicos. Entre eles, vamos construir primeiramente um local pra extrair concreto. É esse setor. Ah, tem que esperar os drones saírem. Ok. O tutorial tá aqui ainda. Como que eu posso tirar essas dicas? Essas dicas aqui tão meio que atrapalhando. Isso. Eu quero a música só de fundo, isso. Pronto. Não precisa de muito. Aqui. Aplica. Pronto. Vamos ver. Olha que legal. Tá diferente a cor aqui. Transporte RC. A gente já conhece. Os recursos estão todos aqui. Capacidade. As rotas que a gente pode fazer. Posso fazer uma... Olha, eu posso seguir a câmera. Uau! Que legal. Isso aqui é bem diferente, hein? Bem legal. Ok. Vamos começar a construir antes de tudo. A gente vai... Olha, o centro de coma. Tá tudo diferente, cara. Cores da construção. Survive Mars. Ah, a gente pode definir... As cores. Haha! Que legal, cara. Bota lá. Centro de comando. Cores de construção. Verde. Aço vermelho. Floresta, né? É óbvio. Brasil remete a isso aí. Floresta, né? Oh! Isso aqui ficou muito legal. Hahaha! Ficou bem legal. Vamos lá. Vamos construir uma parte de inventário aqui. Deixa eu lembrar aonde faz isso aqui. Armazém geral. Vamos colocar... Nossa, tem muita janela aqui, velho. Essas dicas aqui, eu tenho que desativar elas. Armazém geral... Pode ser por aqui, a gente vai precisar de metal pra fazer o concreto. Você. Ok, já vai pegar isso aqui. Os drones já vão começar a descarregar as coisas pro nosso estoque. Beleza. Vamos colocar aqui o nosso extrator de concreto verde, cara. É bem legal. Quanto que a gente tem de extração? 2 mil... Eu sei que tá sem conexão, mas... Acho que a gente vai conseguir extrair tudo. Ah, não tá mudando. O valor é o mesmo. Ah, eu posso colocar múltiplos. Ok. Tá, vamos colocar... Deixa eles lá. Fazendo isso, o painel solar. Quanto que eu preciso pra utilizar o nosso... Extrator de concreto? 5 de energia. Então a gente vai precisar de, no mínimo... Um painel solar desse aqui. Então vamos definir ele... Nessa região. Vamos colocar os cabos de energia ligando aqui. Vamos priorizar mais o... Painel solar, né? Que não adianta nada ter o painel solar. Ter o extrator, quer dizer... E não ter o painel solar pra funcionar. Ok? Aqui em cima, então... A gente tem as informações básicas da interface, né? Produção de ciência. Aqui tá a porcentagem da nossa pesquisa. Foi legal isso aqui ter adicionado. As partes do inventário, metal, concreto, comida, os metais raros, polímero, maquinário, combustível e eletrônico. Então qual que é o nosso objetivo principal? Nosso objetivo principal é produzir combustível suficiente pra gente conseguir retornar com o nosso foguete. É lógico que o objetivo principal também, né? Não só. Esse aí pode ser um dos principais... É um objetivo interessante. Vamos dizer o secundário. O principal mesmo é a gente conseguir deixar a nossa colônia sustentável, né? Que tenha, no mínimo, água, oxigênio e comida pra gente conseguir sustentar a nossa colônia. Beleza? E pra isso a gente vai precisar dos recursos mais básicos, que é concreto e metal. São os recursos básicos pra você poder conseguir construir o domo. E precisamos de água. Então vamos lá. Pra produção... Olha, eu tinha um gerador Sturling. Esse gerador é muito bom. Ele produz 10 de energia. Isso é muito, muito bom. E ele tem baixa manutenção, né? Se ele estiver fechado. Se ele estiver aberto, ele gasta 1 de polímero pra manutenção em si. Tá. Vamos começar, então, a produção de combustível. Pra poder fazer o combustível, eu vou precisar de um condensador de umidade. Já que eu não tenho água no mapa. Inclusive, eu dei bobeira que eu poderia já estar escaneando alguns setores, né? Pra gente descobrir se tem água nessas regiões aqui. Que eu acho que é o que a gente quer, né? Descobrir essas áreas. Isso, aqui mesmo. Ok. Descobrir que eu acho que a gente deve ter água nessa região. Água aqui perto? Não, não. Água. Poxa, não tem água nesses trechos, hein? Não tem água. Tem um outro setor ali pra gente pesquisar. Ok. Vamos lá, vamos fazer o extrator de água. Essa área, como a gente tem metal raro, o metal raro, ele consegue ser extraído por seres humanos. E pra isso, eu preciso construir um domo aqui nessas proximidades. Então, o domo pode ficar mais ou menos nessa região. Aqui vai ficar o foguete. Ok. Então, vamos construir um condensador de água aqui perto. Vamos precisar de... Deixa eu ver... Uma caixa d'água. Pode ser. Provavelmente não vai sobrar excedente. Ok. A gente vai precisar também de uma produção de combustível. Uma refinaria de combustível. Ok. Vamos colocar isso por aqui assim. Pode ser. Tá legal. Tá funcional. Vamos conectar isso aqui com... Energia. Isso aqui vai produzir uma base de 10 de energia. E eu quero o gerador stunning. Tá. Vamos colocar primeiro... A parte de duto. Pode ser assim. Legal que ficou tudo verde, né? Ok. Já vai começar a construir. Vamos conferir quanto que eu preciso de energia. O condensador, ele não fala, né? Tá. A produção de refinaria também não fala. Eu vou colocar um gerador stunning mesmo. Que é este aqui. Gerador stunning. Vamos colocar ele aqui. Um cabo de energia para conectar... Essa área. Cara, o cano ali ficou verde. Bem em Brasil mesmo, né? Ok. Não está conectado? Ah, é porque não construiu. Ainda não construímos o extrator. Então não está funcionando. Cadê? Cadê a animação deles construindo? Ah, está aqui, ó. É muito estranho você ver o Brasil ali. Legal. A produção de concreto já está funcionando. A energia está ativa. A poluição está sendo gerada também. A gente vai produzir um pouco de resíduo. Então eu preciso desse aterro industrial. Para a gente colocar um pouco desse resíduo que vai ser gerado. Eles vão trazer todo o resíduo que sobrar do extrator. Ele vai produzir concreto e vai produzir resíduo de rocha. Beleza? Vamos lá, então. Vamos avançar o tempo. Aê. Acho que a gente já pode avançar o tempo. O nosso condensador está funcionando. Estamos produzindo combustível? Estamos. Eu preciso saber quanto de água eu produzo. Um. Então eu produzo um. Então não vai precisar nem do tanque, nem da caixa d'água, né? Mas acho que a caixa d'água precisa de manutenção. Estamos produzindo? A gente está produzindo combustível. Ok. A gente vai precisar de 50 de combustível para poder reabastecer. E no mais é isso aqui mesmo. Já coloquei para habilitar as exportações. Enviar em expedição esse foguete. Enviar esse foguete uma expedição. Expedição? Como assim? Vamos dar mais uma olhada, né? Tá. O mapa está aqui. Ok. Reabastecimento. A gente pode invocar agora. Uma nova cápsula de fornecimento grande. Tá. Eu posso invocar quanto? Cápsula de fornecimento disponível. 5 de 5. Foguetes indisponíveis. Foguete de carga também. Eu tenho cápsulas. Tem algumas construções pré-fabricadas. Ok. Temos aqui os drones. Ah, legal. Temos as informações de quanto que a gente tem. Isso aqui era uma das coisas que faltava bem, né? Quantos recursos a gente tem? Tanto drone, concreto, metal. Isso aqui era uma das coisas que faltava. Então, vamos lá. A gente vai precisar de mais recursos. Então, eu vou precisar de um Commamander, que é um rover que vai administrar os outros drones e os construtores. Acho que a gente pode trazer um pouquinho mais de drones também, né? Que são esses bichinhos aqui, né? Esses bichinhos. Esses robozinhos aí para construir. Transporte e um explorador. Então, seria uma ideia, né? Por que eu não consigo pegar? Ah, eu só posso trazer um, é isso? Ah, ele pesa 10 toneladas. Então, o explorador, acho que faz mais sentido. Então, a gente vai precisar de um pouquinho mais de polímero, maquinário, alimento, metal. Não vai precisar. Polímero é para manutenção, né? O Commamander não seria uma ideia. Vai, 5 já deu. E... 6. Pronto. Não, volta. Vou trazer 5 e uma sonda. Ok. Vamos ver em quanto tempo eles vão chegar. A nossa... Rumor. Corporação do Sol Azul quase atingiu o marco. Eita! Parece que a gente manda expedição. Uau, agora tem as outras... Colônias, que legal. Colônia, Corporação... Sol Azul. Colônia dos Estados Unidos. E a Rússia. E a Rússia. Uau! O negócio aqui está bem... Bem frenético. A gente tem uma posição... Também em relação... Se eles forem rivais, pode ter guerra, é isso? Neutra, mas um pouco baixa. E os Estados Unidos ali... Neutra em 4 também. Contato. Operações secretas. Oferecer recursos. Iniciar comércio. Trocar tecnologias. Insultar. Uau! Tô sentindo muito Civilization aqui, hein? E essas operações secretas? Roubar drones, roubar tecnologias. Puxa vida, hein? Caramba. Bem diferente isso aqui. Uau! Isso aqui a gente tem o quê? Um ponto... Ah, tá. A cápsula não é um foguete, não. É uma cápsula. Evidentemente. Pô, legal, hein? Legal. Então eu vou ter que trazer outra cápsula... Pra gente descobrir onde tem água aqui. Então esse processo aqui vai ser meio... Meio complicado. Quanto que a gente está de concreto? Cinco de concreto. Tem um pouquinho de metal. Tá, a gente vai precisar de um estoque específico pra metal. Então eu posso vir aqui num depósito de metal. Eu vou colocar você por aqui. E vamos colocar um depósito específico também. De concreto. Aí, ó. E você... Acho que a gente pode fazer esse processo aqui, ó. Pega você. Ah, eu posso mandar ele carregar o recurso de uma área. Pô, legal, hein? Bem mais interessante eu definir uma área que eu quero pegar os recursos. Vamos lá. Vamos definir a cápsula. O local de aterrissagem de uma cápsula espalha poeira para as outras construções. Acho que isso aqui já é interessante. A torre de sensor também eu estava esquecendo de construir. Vamos colocar a cápsula aqui. Vamos ver o pouso dela. E aproveitando isso, antes de pousar... Deixa eu colocar uma torre... De sensor. E a central de drones também, né? Acho que não vai ter energia suficiente aqui. Talvez eu possa construir uma central de drones ali. Uau! Parece tipo uma... Uma sonda mesmo, né? É, faz mais sentido, né? Uma cápsula assim. Legal. Soltou aqui e ela vai embora? What? E ela fica assim virada? Ou isso é um bug? Eu acho que é um bug. Não sei. Vamos escanear uma outra área aqui. Onde tem água? Onde que pode ter água? Ah, eu vou escanear aqui. Achamos. Boa. Achamos algumas outras áreas para o nosso rover de ciência. Que é esse explorador. Então vamos mandar ele explorar aqui. Vamos lá. Primeiro tem que despausar, né? Óbvio. Ok. Anomalia foi encontrada. Perfeito. Estamos sem energia porque está de noite. Beleza. Depois a gente vai escanear essa outra área aqui. Uma anomalia diferente. Essa aqui ajuda a descobrir novas tecnologias. E essa aqui é uma das melhores anomalias. Porque ela dá pontos de pesquisa, né? Então a gente consegue pesquisar mais rápidos. Mais rápidos, né? Mais rápido. Vou falar direito, Guilherme. Acho que vai faltar energia aqui, né? Quanto que eu preciso? Cinco de energia. Cinco de energia. Então eu vou ter que abrir ele se eu quiser mais. Energia. Ok. Vamos começar o planejamento aqui então. Eu tenho... O que que eu trouxe? Central de drones. Ok. Não posso fazer mais refinaria de combustível. Podemos preparar um domo básico. Só que o domo básico eu vou precisar de um condensador. Vamos ver aqui. Ele é muito grande. Quanto que eu preciso? Oitenta de concreto, vinte de metal e dez de polímero. Se eu quiser fazer um pouquinho menor, quarenta. Ah, esse não precisa de polímero. E precisa bem menos água. E a gente pode retirar esse metal raro aqui. É isso? É, a princípio vai ter que ser. Tá, vamos começar a projetar aqui então nossa colônia. Futura colônia aqui. Eu vou colocar desligado. Eu só quero planejar mesmo. Porque eu ainda tenho que trazer uma nova cápsula com um condensador de umidade. Então vamos já planejar uma nova cápsula, vai. Uma nova cápsula. Construções pré-fabricadas. Um novo condensador de umidade. Um gerador Stullin. Ele até que é leve. Só que ele é bem caro, né? Fábrica de eletrônico? Polímero? Não, não, não. Uma central de drones também não. Vou pegar um pouquinho mais de eletrônico. Um pouquinho mais de polímero. Apesar de que eu vou precisar só de metal, né? E eu consigo trazer você. Pô, o comando seria uma boa, né? A princípio a gente não precisa dele. Porque eu posso construir a central de drones. Mas vamos lá. Vamos puxar então. Um pouco de polímero. E... Mais uns drones aqui, vai. Beleza. Já estamos lançando aqui. Tem que ser a expansão mesmo. Se não... Ok. Está faltando energia. Ah, por causa do sensor, né? Beleza. O sensor fica em outra prioridade. Vamos abrir esse gerador aqui. Só para enquanto o sensor é utilizado. Porque a nossa área de exploração aqui aumenta. Com a torre de sensor, a velocidade de escaneamento dessa área vai para 198%. Muito boa. Ok. Já definimos aqui o nosso microdomo. A cápsula está chegando. Vamos lá. Vamos definir uma área aqui então. A gente vai precisar desse MOXI. E eu vou colocar... Por aqui, vai. Então... O MOXI aqui. Condensador não posso fazer. MOXI aqui. Condensador... Vai ficar ali também. Agora precisamos do tanque. E eu vou precisar de água também, né? Então, um tanque de oxigênio. Uma caixa de água. Vou colocar os tanques aqui, né? Ok. Depois a gente espera o MOXI... O... Deixa eu ver. Pode ser. Tira isso aqui. Tira isso. E tira isso. Boa. Temos aqui o nosso primeiro marco. Escaneamos uma anomalia. Tem mais outros marcos também. 40% de trabalhadores em oficinas. Construa uma maravilha. Legal. Acho que não tinha tanto... Tanto marco assim, não. A anomalia foi pesquisada. Já tem mais um outro. Você, o explorador, a gente já pode mandar vir para cá. Cara, o jogo parece que está mais fluido, né? A interface está bem diferente. Bem diferente. Motores marcianos foram pesquisados, então... O que isso quer dizer é que a gente tem... Precisa de menos combustível agora, né? Em vez de 50 de combustível para poder... Reabastecer o nosso foguete. A gente vai precisar só de 30. Então ele vai poder retornar em breve. Em breve ele já está voltando. Vamos continuar a nossa expansão aqui. Eu vou precisar de alguns dutos. Que tal um labirinto legal isso aqui? Eu posso puxar você aqui assim. E... Aqui. Beleza. Eu vou precisar da energia também. Eu já estou trazendo um gerador Stulling. Então, provavelmente eu vou utilizar ele... Para alimentar o nosso domo. Né? Que eu acho que para o domo eu preciso de... 5 de energia. Então, um gerador Stulling deve dar conta de alimentar isso tudo. 10. Ele vai produzir quanto? Ele aumenta para 20. É o dobro, né? É o dobro. Então, acho que dá conta com o gerador Stulling. A gente consegue manter o microdomo e a geração de oxigênio e água. Já está aqui próximo para pousar. Ah, setor não explorado. Pô, legal que ele fica ali, né? Tombado. Eu não gostei disso. Como é que a gente pode fazer? Ah, eu posso mandar recuperar ele. Legal. Ah, ele vira metal. Legal. Bom, bom saber isso aqui. Legal. Liberou então a nossa parte de condensador? Liberou. Vai colocar um condensador. O caminho ali vai ficar bloqueado, né? Pode ser aqui. Isso. Vamos já liberar o microdomo e colocar o nosso tanque de água. Já tem tudo liberado. Vamos agora só fazer as nossas construções, né? Prioridade da caixa d'água. E eu preciso colocar um gerador Stulling aqui também. Ah, vamos colocar ele aqui no meio. Vamos passar a fiação toda. Eu preciso de bateria, né? Bateria é importante. Não há pesquisa de pesquisa ativa. Pesquisa completa. Ok. E acho que eu tenho que puxar o tanque aqui também, né? Esses dutos. Até mais ou menos esse trecho aqui para conectar no domo. Perfeito. O domo eu vou precisar de 40 de concreto. Eu tenho 16 de concreto. A produção aqui está baixa. Por causa da energia aqui é pouca. E eu vou começar a construir também baterias. Para a gente armazenar energia, né? Um acumulador de energia aqui. Pode ser. Já temos recursos suficientes. Beleza, pessoal? Então, no próximo episódio, provavelmente a gente já vai estar aí colonizando. Trazendo novos colonos para cá. Inclusive, é algo que eu posso definir. Ou não? Ah, é porque eu não tenho foguete suficiente. Eu tenho que realmente voltar com o foguete. Ou comprar mais foguetes. 3 milhões. É uma opção, né? 3 mil milhões. É uma opção. Mas... Então é isso aí. Se vocês quiserem que eu continue aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se for novo. E dicas aí construtivas nos comentários. Ok? Um abraço. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.